E a paredão de sol, a paredão de sol É, vai lá na internet dos dentes A paredão de sol Eu conheci ela, você tá lá onde? Eu conheci lá no Rio Grande do Rio de Janeiro Eu conheci ela, eu sou no Rio Grande do Rio de Janeiro A paredão de sol E a paredão de sol Eu ia tratar com ela Não é que é? Não é que é? Não é dinheiro A gente vai lá, a gente vai lá Eu não sei A gente tem que comprar lá Eu não sei Amanhã ela em casa Amanhã logo sai bun Fábio é sóarpato A gente vai lá A gente vai lá Aqui toda� Ali a gente vai lá Ali a gente vai lá